Campeonato Infantil, estádio da Federação, em campo, São Francisco e Atlético Acreano. O Atlético é quem chega primeiro no ataque, mas o goleiro Ricardo defende com as pernas. Outra vez o Atlético vem com Mário Júnior, que chuta rasteiro, e novamente o goleiro Ricardo segura, impedindo o primeiro gol atlanticano. O São Francisco responde nessa bola cruzada, que boca cabeceia, mas o goleiro atlanticano defende. É mais São Francisco no ataque, que chega nesse chute forte de boca, e outra vez a intervenção do goleiro atlanticano. Agora o São Francisco acerta a jogada, a bola chega em Alexandre, que abre o placar, fazendo 1x0 São Chico. Olha a comemoração da garotada. Confira novamente o primeiro gol do jogo. Alexandre é quem deixa na rede. O baixinho é bom de bola, hein? São Francisco, Atlético Zero. Vem o segundo tempo, e logo a um minuto de jogo, Adriano recebe na área, e toca no canto, para deixar tudo igual. 1x1. Agora a comemoração é do time atlanticano. A garotada faz a festa. Confira novamente o gol do empate do Atlético. Olha o Adriano, o garotinho, tira do goleiro e deixa na rede. O São Francisco responde nessa cabeceada de Alexandre, que passa perto. Agora o Atlético com o Ananias, que chuta em quase barca. E a bola insiste em não entrar. Ô Ricardo, essa aí você torceu, hein? Olha o chute do Ananias, a bola ronda a meta ali do São Chico. Será que foi o santo que tirou? O certo é que ela não entrou. Mais um chute de Ananias e Ricardo desvia para escanteio. Final de jogo. São Francisco, o Atlético também um. Infelizmente o time lutou, tentou. Fizemos o gol no comecinho, mas não conseguimos fazer o outro. Agora é lutar para tentar a classificação. E agora é depender do meu amigo se ele perder para a gente se classificar. O time parou, parou de correr. Eles começaram a atacar aí. Não tem como assim, né? O time não correu direito. A gente trabalhou, trabalhou, só que não deu. Agora tem mais um jogo pela frente. Esse jogo precisa da vitória. A gente precisa, a gente vai tentar a vitória em cima do Juventus. Aí se a gente conseguir a vitória, a gente tem uma boa chance de classificar.